Música Olá malta então, está tudo bem? Espero que esteja, cá estamos nós para gravar mais um jogo do Senhor dos Anéis 2 2, mais um gameplay, vamos então passar para o nível 5 Espero que tenham gostado do último, e já sabem, lembro-vos outra vez Sempre que quiserem dar seus tons, dicas, coisas que querem que eu faça A nível de estratégia e assim, estejam à vontade Pelo que sei, lembro-me já de ter jogado uma vez este nível Não era assim muito fácil Vamos ver se vamos conseguir vencer E se é mais uma vez vitoriosos, esperamos que sim Vamos lá isto Vamos lá isto Ok, vamos atravessar a ponta E para o norte Ok Ah pois, isto é aquela cidade, não sei se vocês viram o Hobbit Mas é aquela cidade que quando os gajinhos vão para lá e está cheio de teias de aranhas e aranhas É uma cidade muito escura à floresta E esta aqui Pronto, ok, vamos lá isto Vamos aqui, ver o que é que estamos aqui Ok Temos aqui uma cabezita para... Pronto, ok Antes de mais vamos construir casitas para nos dar dinheiro Uma aqui Uhum, uma aqui Vamos construir outra Alguns por aqui Ok Vamos reforçar as nossas muralhas Batapultos Ok Despeis Batapultos Vai ser esta mais breitita Esperamos que não tenha nenhum ataque Sejamos nós Ainda já está cá Ok Ok Ok, o que é que se passa aqui? Ok Vamos lá Vamos ver aqui Pronto, ok Ele já acabou Mas agora aqui Ok, deixa-me ver aqui Ok, deixa-me ver aqui Não, esta é aquela que nós temos Ok Aqui Vamos construir esta aqui Isto aqui Vamos construir uma... Ah não Acho que é esta Não Ah, este é para construir Isto mesmo Que coisa São os orquesitos aqui Ok Estes aqui vamos pedir destes Ok Já pedimos destes Vamos construir aqui Os heróis Ah, temos todos Fazer upgrade Ok É preciso Vamos lá isto Vamos fazer upgrade Uhum Uhum Vamos fazer aqui Vamos passar os estes por aqui Ah Acho que tem... Ah Isto não Não vai estão atacar as filhas da mãe Não vai estão atacar as filhas da mãe Um... Vamos para aqui Vamos ver aqui Um... 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 O que é isso mesmo? Outro pra aqui Ok, não é isso mesmo Ok Estou a tentar destruir Muito bem Aqui mais Vamos construir aqui umas torres Aqui Para proteger a nossa entrada para a nossa cidade Ok As nossas finanças não estão grande coisa Mas pronto Epa É aqui Epa Está quase ali Onde estão os nossos Aqui 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 Ok 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 Que coisa Ok Que coisa Ok 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 Será que esta de verdade Ok Esta é fixe Esta que eu queria É Que nós temos tão Tão Eu sei Nenhum Ai Jesus Vamos nos preparar primeiro Muito bem Ou depois irmos Que senão Que senão Os joguinhos deste nível Os nossos adversários são muito fortes Por isso temos que estar bem preparados Ok Está aqui a construir ainda Quanto custo Quanto custo Um upgrade Para dar fogo aos nossos Mas tem que ter mil Tem Sei que há umas tenho Bem Algumas por aqui Não Aqui já não dá Não dá Hum Esta aqui já está quase construída Troll Não sei Troll 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 Não podemos estar ainda Subgrade Hum Hum Bem Estamos a precisar aqui De flor Mas ainda não temos Postamento Diz que é melhor Começarmos a avançar Um pouco De uma vez Vamos avançar só com um olho Ok Vamos para aqui Nosso heróis Vamos mandar para aqui Há filhos da puta Há filhos da puta Há filhos da puta Onde é que está 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 Ok Ok Vamos esperar aqui Alcuras Hum hum Já podemos pedir Já podemos pedir Ah isto hoje Estamos mal Dinheiro Fogo Ah enfim Ok 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 Poxa sei que precisamos de fogo Ok Ok Vamos ver aqui se de alguma forma vou tratar destes morcões que estão aqui Isso mesmo, já foram? Literalmente já foram Isso mesmo, o nosso povo que mexerou qualquer, nosso amigo Ok, vou vir aqui Agora aqui esta também, tem que ir para com Deixa eu estar Então aqui Aqui ataca este bicharoco Está a morrer? Está a morrer 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 Estão 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 Aqui Uhum, filhos também Ok Vamos ver aqui Ok Temos alturas por aqui pessoal Oh Estes aqui, filhos da mãe Filhos da mãe É, tira pedras Tu já vais ver o que é bom Ok Vamos lá, tá cá restos Epa Estes, estes Em cima Estes mesmo Estes mesmo Estes mesmo Temos que derrotar o nosso inimigo Fogues de filhas da mãe O que é isso? Isso mesmo, vamos aqui a este lado Agora temos mais pessoas Vai sair outra Vamos para ali Temos que pedir mais destas Ok Ok Ok, temos que ir para aqui Vamos para aqui Aqui Isso mesmo Isso mesmo Ok Ah isto Filhos da mãe Filhos da mãe Filhos da mãe Ok, vamos para aqui Isso Vai lá Ah, você vai por umas pedradas a malha Ah, ele está com a estrutura Vamos lá Mulheres da mãe, aranhas do diabo Vamos ver aqui o que é que temos aqui deste lado Ok, já temos amiguitos novos Vamos pedir aqui mais uns Aqui para este lado Mais este para este lado Mais este para este lado Vamos pedir mais Aqui para este lado Hummm Precisamos ganhar pontes ali Vamos mandar eles aqui para cima Vamos ver aqui 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 Ok Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui Vamos ver 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 aqui Aqui, agora Destruir isto tudo Vamos ver o que é bom Ok O que é que se passa aqui? Muito bem Vamos ver aqui que já devemos ter pessoal à nossa espera Aqui Ok Vamos pedir estes aqui Pronto Vamos para aqui para cima Aqui Ok Ok Ah Ah Isso mesmo Vamos ver aqui O que eu posso dar? Pronto Vamos pedir aqui para eles verem o que é bom Epá Isso de boa Que foi uma categoria Essa mesmo Eu aqui ainda Isso Estes já vão tratar do outro Estes já vão tratar do outro Do outro desgraçado Ok Vamos para aqui Estes vêm para aqui Temos este aqui Ok Mais uns 4 Um 4 Um 4 Agora Quero um construtor Algures Por aqui Eu quero construir Esta Por aqui Só mesmo para para venir Qualquer coisa Ok Onde está? Ok 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 Vamos levaram-os para aqui para cima Ok Vamos levar-os para aqui para cima Ok Vamos para aqui para destruir estes filhos da mãe que estão aqui a chatear a cabeça Ok vamos destruir estes aqui Ok O que esta a ver agora? Ok Epa É aqui um pessoal aqui Vocês vão ver o que é bom Isto mesmo Assim é que eu gosto Epa aqui É isso mesmo Ok Vamos ver aqui pessoal Vou cortar mais pessoal Aqui para cima Vamos lá Aqui Aqui Irmos também Este aqui O que é que está? O que é que está? Opa filha todos aqui procurando Pronto Este aqui Vamos para aqui Tudo para aqui Ok Ai não A construção Deixo aqui A construção Já tem um Pode ser preciso construir torres E assim já temos Ok Ok Ok, vai para lá Isto aqui Ok, vai tudo para lá Vai tudo para a guerra Vamos pedir alguns Ok, vamos ver aqui os nossos poderes entretanto Hummm Vamos aqui, vamos pegar esta Vamos lá Ok, vamos construir torres aqui Vamos jogar para aqui Este aqui Pedras para eles Vamos lá Epá, pedras para eles É isso mesmo Sério Os construtores dizerem que tem que ir com pessoas ao pé Só os comizinhos ao pé Se não, nem hoje nem amanhã Eles chegam lá Chatice Pronto, vamos por aqui Ok Ok, temos que construir torres aqui nestas quatro coisas Sem os outros destruírem Por isso Por isso Espera, deixa-me ver aqui deste lado Já pedi construtor Pronto, já está aqui Mas vou por aqui Mas vou por aqui junto com este bando Por aqui Ah, isto já está a acabar, já esperamos E eles vão juntos Vamos lá 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 Ok 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pokémon Anda lá Senhores Menis Lembram Lá Uhum K Ok Opa, está ficando o Construtor Oh, desculpe Não é sério? Estou impressionante Tanta coisa para mandar o construtor para ali Já me tou a passar Não vou deixar o outro O que é isso? Ah, estou aqui Ainda mais Não vou deixar o outro O Espírito da Guarulhos Minha errada, escuta com a melhorada Nós vamos desigar Nós vamos ver com os pésos que são feitos Ok Ok, alguns por aqui Ah filhos da... Eles construíram todos, nunca acho que era para construirmos as nossas Ah filhos da mãe Epa Epa Ai Jesus Meu Deus Estão prontos? Estão prontos ou arros? Hã? Hã? É claro que Deus Oh, tem aqui, o final Jesus Ok Ele vai construir, homem Onde é que este está? Vamos por isto aqui Onde é que este está? Se inscreva no canal. Onde é que está a outra? Por aqui enquanto Ok, filha da mãe Temos que construir 4 torres, só temos 2 Se entretanto não nos destruirmos Instruirmos Ok, vamos ver aqui em cima E os nossos heróis E todos Toe E aqueles habitantes Toe J Eita Eita Ok É o chamado já foste E para ficarmos com 100 tropas nenhuma Oh filho da mãe, filho da gaita Ai meu Deus Vou pedir aqui muitos Hummm Este aqui Opa Aqui Já estamos aqui, duas torres, faltam-nos duas Hummm Estão os nossos heróis, vamos mandar eles para aqui Estou construindo Estou construindo Estão todos aqui assim Estou construindo 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 Vamos para cima Sei que provavelmente este gameplay está a ser um bocado longo, mas também um bocado mais difícil De meu ver Por isso peço desculpa se está a ser uma Sega Vamos ver aqui Ok Ok Onde está Ok Ok, temos que destruir isto rapidamente Rapidamente Este já vem aqui E Pelo que eles tem que dar uma volta do Karozes para chegar aqui E aí Pronto Onde está o construtor Ok Ok O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Onde está o... Aqui? Hum Hum Onde? Ah pois Aqui a guerra O hotel do turista Ficar ali em incêndio achado Onde está? Onde? Ah Onde está? Oh filhos de mãe Esta leve, esta a a ser muito difícil 기다�irei ? Aqui tem mais pessoal Também o acampamento está muito distante Aqui temos mais Aqui temos mais Mandá-los aqui para cima Vamos ver estes aqui que acho que já chegaram Aqui perto Pode ser que consigamos Aqui Ai 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 Isto já me está a chatear Tchau 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 Eu me pergunto Onde estou construindo Tchau Ok Construir aqui Já está construindo Opa, o que está aí? Ah! Fogo? Isto é nosso! Fogo? Isto é nosso! Porra! Olha lá! Vamos lá! Vamos ver o que é bom Vamos ver o que é bom Vamos ver Fogo? É o vai não vai Este daqui filhos da mãe Ai ai Tem que mandar pessoas para aqui para cima Meu Deus assim Lá para cima Ah pá! Isto está difícil aqui Porra! Está tudo tolo Não sei o que é que se passa aqui Será que... As vezes não vai desistir ou não Ah! Isto agora vai Ah! Fogo? Ai meu Deus O nosso peixinho Para ele gostar É que... Fogo? Por que é que tens sempre Bowling, Bowling, Bowling E a gente mata em nada Não percebo Te juro que não percebo Estou aqui Não tem um lado Deixe que meter estes... Deixar Ahá! Ahá! Já que vamos conseguir Estão Está a construir Agora vamos ver aqui alguns Vai estar pessoal aqui à espera Vamos dar-los para aqui Epa Porcaria aqui Só precisamos de mais Fazer uma torre Muito bem Onde é que está o trabalhador O Belvoir Mostra tudo Onde estás Ok Onde está Aqui para cima Vamos lá Onde está Onde está Onde está Onde está É sério? É sério? Vamos lá para cima, pá Deixa-me ver aqui se é uma coisa Eu tenho que ir a conhecer não nos falta, mas agora... Vamos lá para cima Vamos lá para cima Isso está mais complicado Ah filhos da mãe, vamos destruir a filha da mãe da torre Vamos lá para cima Ah, isso... Ai ai ai... Vamos lá para cima A sério? Que eles destruíram as torres Eu não acredito nisto É que não acredito mesmo Porra É? Ai meu Deus... Estouacağız Ouvi-os O que é isso? Eu acho que vamos perder nada Eu acho que vamos perder Jesus são muitos Muitos mesmo Este é o construtor Anda filha da mãe E aí A sério Vamos ver Vou usar este poder Assim Ok Ai Ai Já gostaram de ir ao filho da mãe Ai Jesus Que isto hoje não está nada fácil Mais Estou 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 . . . Olha esse poder implante Agora há muito tempo para recortar Isto é impossível? Na sério? A sério? Ai o caralho O que é isso? Ai, não sei o que diga Nem sei o que diga Nem sei o que diga Sim Vem 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 O que é isso? Ai ai Ok É sério? É sério É sério É sério É sério É sério É sério Tá Ó O É sério É sério É sério Ok, estou a destruir isto aqui Ok Vamos jogar isto Vamos jogar isto Estou fazendo isto Estou fazendo isto Estou fazendo isto Estou fazendo isto Ai 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 Vamos ver aqui Que imprescindor A sério Vamos pôr aqui Vamos ver se é desta Vamos ver se é desta Ok Vamos por aqui Vamos lá isto Vamos pôr aqui Aqui Destruir isto aqui Pode ser que seja desta Vamos lá ver Vamos lá ver Vamos lá ver Ah este já tinha que levar para aqui Estrego agora Ah sim Opa 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 Vamos lá ver se é desta Opa 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 Vamos lá ver Ei, Builder, vá para o trabalho! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pode ser que seja da esta Vamos lá Vamos lá Só falta aquela torre Só falta limpar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. 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 A gente falta mesmo esta torre. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Ok, sim pode ser que consiga. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser que seja desta. Vamos lá à beira. Só falta mesmo esta torre. Estes gás chamam-me rápido. Mas este nível é bem lixado. Eles... eles... Constroem a torre tão rápido. Ainda dá tempo de pôrmos lá a nossa. Eles matam toda a gente. Que terror. Vamos ver se é desta. Boa, mataram-nos o construtor. Ai ai. Isto hoje não está fácil. Uma pessoa destrói a torre. E eles voltam a... Destrói a torre. Hummm. Não sou nem de pôr a torre. Não sou nem de pôr o construtor. Pois não, não sou nem de pôr a torre. Não sou nem de pôr o construtor. Não sou nem de pôr o construtor. Que horror de outro está se viado. Mas vamos ficar muito. Mas, também, para os sócios. Poder compensar sua condição. Pois não, não tenho de pôr. Eu espero que o clube de outros para o construtor. Malandros... Epá... Ai malta, isto hoje está muito complicado. Olhem, já passamos de uma hora de gameplay, mais de uma hora. Vamos fazer assim. Vou gravar o jogo aqui nesta etapa e depois para o próximo, continuamos. E se der, avançamos já na outra, ok? Pronto malta, peço desculpa, mas é que isto vai demorar ainda muito tempo e depois fica um gameplay muito grande. Tá bom? Pronto então, beijos, abraços e muitos palhaços. Tchau, tchau. Tchau, tchau.